Olha o cuidado dela, ela tá embalando saquinho por saquinho e marcando, ó, bermuda feminina 38, bermuda feminina 38. Ali tem duas caixas, mas já tem mais caixas no carro, deve ter umas 10 no carro. E é isso. Achei que não ia caber, mas coube, a gente baixou o banco da cá, coube várias caixas aqui, o Jô tá levando na frente, então enchemos dois carros. Agora estamos indo lá entregar, graças a Deus. Todo mundo saindo emocionado daqui, Camila, a Cássia acabou de chorar também, o João chorou horrores. Ah, gente, não tem como não se emocionar, né? Ver todo mundo se mobilizando. Nossa, e um detalhe assim que eles falaram, que a gente trouxe tudo divididinho. Então eu me preocupei muito com isso, separar, escrever na caixa, nas sacolinhas, o que era, o tamanho, feminino, masculino, criança, sapato, tênis. Então tava tudo, bermuda, camisas, tão tudo separado. E eles falaram assim, nossa, veio maravilhoso, porque agora eles mandam direto. Porque as pessoas estão doando, tá chegando lá, e eles têm que separar tudo, acaba perdendo muito tempo. Então eles têm que separar peças por peça pra chegar lá, e eles não terem essa dificuldade de ficar separando, né? Porque é tudo, é muita coisa, e... Amores, já finalizamos a minha parte, as minhas coisas. Eu trouxe a cá, o João e a Cléo, que trabalha lá em casa pra me ajudar. Então a gente conseguiu agilizar bastante coisa ali, tem algumas caixas ainda pra levar no carro. Aí o João foi lá em casa agora, pegar as coisas do Zezé pra trazer, que ele também tirou bastante coisa, tem muita coisa dele, muita, muita, muita. O meu só não tinha mais, porque eu já tinha feito o bazar, né? Então tinha ficado algumas coisas, mas já tem bastante coisa. Tem casaco, tem muita blusa, muito vestido, muita calça, muito moletom, roupa de ginástica, aí as calcinhas, qual é que eu comprei, então assim, tem muita coisa ainda. E calçados, tênis, muito tênis. Então acho que vai ajudar muito também. Enfim, agora esperar o Jojo chegar com as coisas do Zezé pra gente embalar e já entregar. A gente vai entregar aqui na Igreja Lagoinhas, eu achei mais confiável deixar lá. E a gente vai deixar lá daqui a pouquinho.